Música Ah Beto, estamos aqui ou... Vim com oi! E viemos vingar mais um problema em Timor, é ou não é? É isso ai! Bom, a gente está aqui no bairro, sou Marcos, em Timor, meu amigo, o negócio aqui está feio Para mostrar a situação do Caíca, olha só, muito mato, a gente está quase impossibilitado de entrar Por conta do matagal que é imenso, os vingadores já estão dentro do mato A situação aqui é complicada, é constrangedora e a população tem reclamado bastante, meu amigo Como você pode ver, o local é um imenso matagal, olha, tem bichos, tem cobra, enfim, tem muita coisa aqui Além de também que a gente esteve obtendo a respeito com os moradores Segundo eles, bandidos estão se escondendo aqui no local onde funcionava o Caíca O local já foi saqueado, como você pode ver, mostra lá, seu barriga, a estrutura do local Meu amigo, está só nos ferros, viu, aqui já levaram tudo Ah, mais uma coisa a gente lembra também, viu, objetos de furtos estão sendo guardados aqui nesse local E a população, meu amigo, está preocupada devido a muitos acidentes também que tem acontecido também nessa via Olha só, seu barriga, que é uma avenida que tem bastante movimento, né? A molecada toda nesse local também, olha, passando para ir para o colégio, movimento de fluxo de carro Tem acontecido acidente Que pudesse fazer o colégio novamente aí, uma área de futebol aí para a gente era muito bom, viu Esse local já está abandonado há quanto tempo? Faz muito tempo, está com mais de 5 anos isso aí, de jeito aí E está difícil para vocês, né? Está difícil demais, viu, muito difícil E os Vingadores continuam dentro do mato, tentando chegar até o Kaique Para você ter só uma ideia, a dificuldade que a gente está tendo Ah, espera que o prefeito olhe para a gente, que mora ser humano aqui Não mora, gente, né? Não é bicho E aqui, você vê que é alagado, é lama Descendo os lixos aí Os porcos mortos, cachorros E muito ladrão, né? Nós somos os Vingadores E viemos vingar mais um problema Ei, Timon, é ou não é? É isso aí É com você, Beto